Estamos de volta com o programa da Comunidade Uma Hora em Ponto e vamos logo direto ao assunto Solta essa sirene e Ricardinho porque o homem foi morto a facadas da manhã de hoje na Cidade Nova, zona norte de Manaus Quem traz os detalhes é o repórter José Carlos na reportagem aqui na tela do Agora O crime aconteceu por volta de 7 horas da manhã Endrio Negreiros Pinto, de 34 anos, foi esfaqueado depois de uma discussão com o ex-marido da esposa dele Em frente à casa onde ela mora As informações que constam é que tiveram uma briga dentro do estabelecimento E o acusado, o suposto acusado, ele pegou uma arma branca, uma faca e desferiu 7 golpes na vítima O suposto acusado, ele se achou incomodado com a presença da vítima e desferiu esses golpes na vítima O SAMU ainda chegou a ser chamado, mas quando chegou a vítima já estava morta O acusado, Jean da Silva Borges, fugiu do local após o crime Mas a polícia já tem pistas sobre o foragido A vítima deixa um filho de 7 meses A Delegacia de Homicídios e Sequestros irá investigar o caso Jean Borges, né, é o acusado desse assassinato Porque ele ficou incomodado Agora imagine você se todas as vezes que nós nos incomodarmos Com a presença de alguém a gente vai sair esfaqueando as pessoas Fala sério, já era ex-marido, não tinha mais nada que está ali incomodando ninguém Quem incomodou foi ele Que foi lá e acabou com a vida de uma pessoa Um absurdo, mas a polícia vai resolver esse assunto Uma hora e um minuto a gente vai sair lá da Zona Norte Vai lá para o centro da cidade Porque ontem houve um incêndio O incêndio atingiu parte de uma casa na Rua Ferreira Pena No centro de Manaus E a suspeita é que o fogo tenha começado em uma fiação elétrica no quarto Vejam você, um colchão e um berço foram completamente destruídos O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas Um laudo que vai ser divulgado daqui a 30 dias Vai indicar ou confirmar a causa do incêndio Porque a gente já tem aí uma suspeita de que houve um curto-circuito na fiação E por causa disso acabou ocorrendo esse fogaréu todo que destruiu a cama e o berço O laudo é que vai definir se realmente foi um curto-circuito Ou apontar outras causas para esse incêndio Ninguém ficou ferido, graças a Deus Ninguém ficou ferido 13 horas e 2 minutinhos, 1 e 2 Vamos lá, vamos lá que chegou a hora da dica Sabe que eu sempre tenho uma dica muito especial para você que acompanha Que é telespectador do programa da comunidade 1 hora e 3 minutinhos, daqui a pouco tem mais música com o Valdo César Que está ali só esperando para cantar aí nesse dia chuvoso, nesse aniversário da cidade Enquanto ele aquece ali o gogó Eu vou dar uma outra dica para você, vem aqui comigo Quer emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil Eu estava muito acima do meu peso, as minhas roupas já não me serviam mais E eu tentei vários tipos de dieta, mas nada funcionou Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV e pensei Eu vou experimentar Eu fui na farmácia, comprei o shake, comprei comprimidos e comecei a usar Incrível! Em pouco tempo emagreci 6 quilos Olha como eu era! E eu vou emagrecer muito mais Viu só? Entre em forma tomando o Lipomax Plus Associado ao Lipomax Shake O Lipomax Plus age no controle e redução do afetite Na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias Ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino Tomando o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake Você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma Não aceite outro! É importante manter a dieta organizada, a reeducação alimentar e fazer atividade física Para poder melhorar também a qualidade de vida Tá bom? Vamos lá, vamos juntar tudo aí que no final vai ter um bom resultado Solta o apito agora, Ricardinho Tem apito aí, meu filho? Aê! Agora vamos falar de futebol Flamengo e Botafogo já estão na área Estão aqui na capital A partida de amanhã vai acontecer na Arena da Amazônia E as duas equipes chegaram na noite dessa quinta-feira, na noite de ontem E quem foi ao aeroporto Eduardo Gomes Deu com os burros na água Porque os jogadores nem sequer foram lá e acenaram para os torcedores E era uma multidão que estava lá, né? Vamos conferir aqui na tela? No saguão do aeroporto, dezenas de rubro-negros esperavam pela equipe carioca A expectativa é a melhor possível Nós estamos aqui desde cedo já esperando E a nossa paixão é o Mengão Com bandeiras, cartazes e muita festa Eles tomaram conta do aeroporto Mas depois de tanta espera e nada O torcedor ficou impaciente Eu acho uma falta de respeito para com o torcedor Que vai lotar a Arena da Amazônia Frustrante, frustrante Frustrante O Flamengo estava previsto para chegar às 11 horas E o Botafogo 40 minutos depois Mesmo em um momento ruim no brasileiro eliminado na Copa do Brasil Tinha botafoguense também à espera do time O verdadeiro torcedor comparece na dificuldade É quando o time está precisando E o botafoguense é verdadeiro Ama o time de paixão Depois de mais de uma hora e nem sinal das equipes O Flamengo saiu rápido Sem que nem mesmo a imprensa pudesse registrar Já o Botafogo tentou a mesma estratégia Mas dessa vez conseguimos flagrar os jogadores Embarcando no ônibus ainda na pista do aeroporto De lá, eles seguiram para o hotel No fim, flamenguistas e botafoguenses Saíram sem ver os ídolos de perto Os ingressos se esgotaram aqui na cidade em 12 horas Realmente podia dar um pouquinho de atenção Para os torcedores que estão aí na agonia Para poder assistir esse jogo tão esperado Mas vamos lá Uma hora e seis minutinhos da manhã de hoje A movimentação aí de torcedores Foi bem tranquila nos hotéis Dos dois times Quem traz os detalhes para a gente É o repórter José Carlos Amorim Na tela do agora Olá, José Carlos Pois é, nós estivemos logo pela manhã Nos dois hotéis onde as duas equipes estão hospedadas E no hotel do Botafogo não tinha ninguém Já aqui no hotel do Flamengo Tem já alguns torcedores esperando aqui Olha só A bandeira gigante do Flamengo Amigão, o que tu espera para o jogo de amanhã contra o Botafogo? 4 a 0 4 a 0? 4 a 0 E hoje tu veio para ver quem aqui? É o Paulo Vitor, né? Como o Leo Morano veio, eu vi o Paulo Vitor Agora, Amigão, esses dois aqui que estão na frente Foi você que trouxe Como é que foi isso? Rapaz, eu vim realizar o sonho deles aí, né? Trazer eles, que eles me pedem muito, né? Para ver se ver o jogador Que eles nunca tiveram oportunidade, né? Aí eu espero que eles possam ter uma oportunidade aí, né? Para ver o jogador aí, né? Estamos na expectativa O que vocês esperam para o jogo de amanhã? Um jogo difícil? É difícil, mas o Mengão está lá, né? Mengão é Mengão Vamos botar para cima Arrebentar amanhã E você, Amigão, viu realizar o sonho também de conhecer o Flamengo? Vim realizar o sonho, né? De conhecer Mas eu já, em Macaé, eu já assisti o jogo do Flamengo, já, em 2012 E estou retornando aqui para ver o Mengão O que você acha do atual time do Flamengo? Está bom? Precisa melhorar? Não, para mim está bom Precisa melhorar só um pouco, né? Mas está bom Ok, essa é a torcida do Flamengo Lembrando que o jogo é amanhã O Flamengo vem numa situação boa aí no Campeonato Brasileiro Já o Botafogo vem caminhando meio complicado aí É o penúltimo colocado Volto com vocês no estúdio Zé Carlos É para torcer para quem, hein, minha gente? Para o Flamengo Bem geladinha é muito difícil quem resista O clima daqui contribui para tomar uma cerveja bem gelada realmente É bem prazeroso Ainda mais quando ela é feita sob medida Ao gosto do cliente Aí o resultado não pode ser outro Ótima, adorei a cerveja Ela é leve, ela é gostosa As bebidas são essas Três tipos para o consumidor escolher Nós estamos lançando hoje três tipos de cerveja A cerveja larga Que é uma cerveja tipo Pilsen A cerveja escura que é a Dunkel E a cerveja de trigo que é a Vais Os diferenciais em relação às concorrentes estão no teor alcoólico menor e a leveza Mas para encontrar a fórmula da bebida foi necessário um ano de pesquisa A cerveja é fabricada em Belo Horizonte Mas o principal ingrediente vem da Europa Os ingredientes dessas cervejas Principal, o malt Ele é importado da Áustria Existe um critério, um rigoroso cuidado na produção dela Acompanhado pelo seu produtor que é um austríaco Segundo um levantamento do sistema de controle de produção de bebidas Cicobi De janeiro a junho, o setor acumulou uma alta de 11,2% em comparação ao mesmo período do ano passado Só a Copa do Mundo colaborou com 2,2% As cervejas foram lançadas estrategicamente neste período do ano Época em que o consumo de bebidas é maior As vendas depois de setembro dão uma alavancada Vem final de ano, vem frete de confraternização Está no auge do calor E aí estrategicamente a gente lançou a cerveja exatamente com essa intenção E ela está em um produto Está em uma época de bastante aparição de público E parece que a coisa já deu certo Vamos consumir porque é bom demais Aí, dado o recado Agora olha só, gente Hoje como você sabe aí A gente passou o programa todo falando do aniversário da cidade E vai ter uma programação especial hoje Durante todo o dia Já teve corrida mais cedo E quem vai trazer a informação do resto do dia aí É a nossa querida Tatiana Sobreira Aqui na tela do Agora Olá, Márcia É, e em continuidade As programações de comemoração do aniversário da cidade Aqui na Ponta Negra Logo cedo aconteceu a Corrida Internacional Cidade de Manaus A tarde, a partir das 5, será a vez da criançada Crianças de 13 a 12 anos vão participar da Corrida Curumim E no domingo, no encerramento também daqui da Ponta Negra Bem cedinho, vai acontecer o segundo circuito Samel de corridas Tatiana Sobreira, diretamente para o programa agora É festa o final de semana todo E hoje, a partir das 7 horas da noite Vai ter lá um grande show na Eduardo Ribeiro Vai estar o cantor Fábio Júnior na Avenida Eduardo Ribeiro E também serão apresentadas atrações regionais Amilcar Azevedo, Fátima Silva e Kátia Maria E o Valdo está aqui, meu Deus do céu Agonia do ser humano Olha só, Valdo, eu preciso que tu mande um beijo Tu vai mandar um beijo para o pedreiro É isso? O pedreiro do Lírio do Vale Manda um beijo para o pedreiro O pedreiro do Lírio do Vale, um grande beijo Um grande abraço para você Homem-Aranha da Betanha E o Prestanista do São Francisco Prestanista do São Francisco Um grande abraço a todos vocês, com certeza Olha, gente, eu vou logo me despedindo Porque você vai ficar com o Valdo César Que vai arrebentar a boca do balão aí Manaus, parabéns! No domingo Peraí, rapidinho, no domingo o quê? Após a votação, todo mundo, né? 7 horas, minha gente Lá no Jorge do Peixe, no Japi Que está aqui só de butuca, hein? E olha só, gente Deixa eu só mostrar aqui o CD dele Eu mostro onde? Vou mostrar aqui na vez O CD do Valdo César Que tem todos os sucessos dele Desde 1991 Desde 1991, olha só E você compra na Disco Laser Com certeza, na Disco Laser É da 7 de setembro Fala de novo, onde é que você vai estar hoje cantando? Hoje eu estou na Santa Itelvina No Bar do Baixinho No primeiro show da meia-noite E uma da manhã lá na Redenção No Zueira Bar É muito show, né? Graças a Deus E quando é que vai estar lá no Jorge? Domingo, a partir das 7 da noite Beleza Vai fazer a votação Gente, uma ótima tarde pra você Um ótimo final de semana Aproveita aí esse fim de semana E hoje a festa Mas se beber, não dirija, hein? Tô de olho Beijo, é contigo, Valdo Você pra mim é um sonho tão lindo Que a gente não consegue esquecer Te conheço, né? Numa festa De amigos E ali pintou o clima Foi tão bom te conhecer Coisas na vida Coisas na vida São coisas do amor Tinha encontrar ali Naquele lugar Coisas na vida São coisas do amor Por você eu fui Me apaixonou Me apaixonou E aí Amor